Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão insano aí de Free Fire Hoje dia 6 de novembro, galera, eu tô trazendo aí o segundo vídeo de hoje E galerinha, tô aqui em outro servidor, mano, pra mostrar pra vocês Tanto que vocês tão vendo, mano, essa bermuda aqui ainda nem chegou no servidor brasileiro, né? Vocês tão vendo aí, ó, essa é uma bermuda muito show de bola, tá? Esse cabelinho aqui, eu acho que veio uma vez só pro Brasil Mas esse servidor aqui, cara, que eu tô, é o servidor latino-americano No servidor latino-americano, né? Região América do Sul espanhol E como você já viu na tumba, é a respeito do pacote tigrino, cara Tigrino, tá aqui, ele aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele tem aqui, ó, cadê, meu Deus? Nossa, só porque eu falei? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, se não achar, mano, eu vou mostrar aqui, ó El Buenfin, que seria tipo final de ano, alguma coisa assim Então é capaz de que isso volte, venha também para o... Volte não, né, mano? Que venha para o Brasil agora no final do ano, tá? Ele começa com nove diamantes, esse evento Eu já vou estar mostrando Mas antes, galera, já deixa aquele likezão aí pra estar ajudando a gente, né? Clica no botãozinho aí de like Se inscreve, ativa a notificação caso você ainda não for inscrito, tá? Compartilha esse vídeo pra estar ajudando a gente A estar trazendo novidades assim Curtiu o vídeo assim também de outro servidor Mostrando o que que tem lá e o que que tem aqui, mano? Então também deixa um likezão aí e comenta aqui embaixo, beleza? Galera, mas antes de mostrar Eu quero mostrar pra vocês aqui o Sort Royale Aquele servidor que tá muito da hora A começar que eles ainda estão aqui Ainda com a incubadora do coelhinho, né? Que pra gente já veio, acho que umas duas ou três semanas atrás Veio essa incubadora pra gente aqui no Brasil E pra eles tá aqui ainda Ainda tá valendo por cinco dias Mas além disso, cara Também tem aqui o Diamante Royale deles Que tá diferente do nosso, tá? No Diamante Royale deles Eles têm aqui, ó A personagem feminina Do masculino que a gente tem, né? Eles estão usando aqui a feminina Que esse aqui também pode ser que chegue agora pra gente, né? Ou pode ser que venha através de algum outro evento Alguma coisa assim Esse pacote feminino Ou no próximo Diamante Royale, né? Que é a Ruína Mutante, tá? No Brasil a gente tá com o Marginal Mutante E aqui a Ruína Mutante Mas ainda aqui dentro do Sort Royale Do Diamante Royale Você pode ver que tem muita coisa bacana A começar por essa skin, tá? Que em breve, com certeza, a Garena vai trazer E provavelmente vai trazer dentro de alguma caixinha Igual como eles trouxeram aquela outra skin lá Na caixinha, né? Você pode ver que além disso aqui Eu tenho também aqui muitos outros pacotes Dentro de Diamante Royale Coisa que no Brasil não acontece Inclusive eu tenho até um Diamante Royale aqui Já vou girar aqui Vamos ver o que eu ganhei aqui, mano É assim como no Brasil, né, mano? Olha aqui, ó É fragmento universal, beleza Fechou, tá valendo Vamos ver aqui o que mais tem No Ouro Royale deles Outra diferença do servidor Latam Para o servidor brasileiro É que no Ouro Royale, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês No Ouro Royale tem personagens, tá? Pra você pegar No do Brasil não tem, né? Olha só, mano Tem muita coisa bacana Só que você dá uma pausa aí no vídeo E veja aí as coisas que tem aqui, ó Tem os personagens Isso que eu achei interessante A gente tem aqui, ó A Olivia Tem a Kelly Tem a Nikita Tem o Ford Misha Misha Paloma, mano Tá? Tem a Maxine Olha o Kla E também o Miguel, né? E no Arma Royale deles Tá parecido com o nosso Tá 1.45 Caçador Selvagem Só que o nosso Eu não lembro qual que é Tá no nosso, mano Não tô por fora Mas aqui tem outras armas Aqui muito bacana Aqui também, tá? É só, mano É coisa pra chuchu, mano E na incubadora deles Também tá a incubadora Da XM8, mano Beleza? Agora, galera Vamos lá, então Falar sobre o pacote tigrino O pacote tigrino Tá aqui no evento dele Tá? Além do pacote tigrino Eles também tem esse evento aqui, ó Sintoniza La Transmissão Sintonizar a transmissão Assim como no Brasil Também tem a buia, né? Aqui eles vão fazer aqui Uma transmissão aqui, ó Dia 7 de novembro Hoje, tá? Vai começar hoje A partir da 1h da tarde E vai até as 4h 1h da tarde no México E as 4h na Argentina No Brasil seria por torno Ali das 3h da tarde 3h ou 5h da tarde Não sei bem o fuso horário Mas sincronizando essa transmissão, ó Batendo aqui, ó 250k, 500k 250k já ganha isso aqui 500k de 500 mil pessoas na live Vão ganhar isso 700 mil pessoas na live Vão ganhar esse pacote aqui Muito da hora E 1 milhão de pessoas na live Vão estar ganhando isso aqui, mano O Brasil poderia ter isso também, né? Na final da Pro League Da FFA FF FBFA, sei lá Do Free Fire Brasil Liga Lá Na Liga Brasileira de Free Fire, né? Poderia muito bem também fazer isso aqui Trazer algum pacote bacana, né? Como você pode ver aqui neles Olha só, mano O que eles vão trazer aqui, ó Muito da hora, né, mano? E ainda vai poder escolher Um dos gelos aqui, ó Tá? Muito da hora, hein, cara? Show de bola Esse evento aqui Poderia chegar no Brasil, né? Mas no Brasil você sabe como que é, né, meu filho? Olha, ó FFL Prêmios Grátis Tá? Aqui, ó Na Liga Tá? Bem só hoje De 3 a 8 de novembro Você vai coletar esses itenzinhos Eu já coletei os meus aqui E vai ganhar essas armas, mano Muito top E depois de jogar Do dia 3 e dia 8 Você vai estar coletando isso aqui Pra pegar o pacote Hipster Muito top Eu acho que esse aqui é o Hipster, mano Vamos ver aqui O desafio, né? Você vai jogando aqui as partidas hoje também Tá? Ele começou ontem Esse evento vai até hoje Às 4 horas da tarde Tá? E você vai até as 4 horas da manhã De amanhã, aliás Você vai jogando as partidas Completando a partida Eu já coletei aqui, ó As minhas aqui, tá? Jogar a partida com amigos e tal Completando 5 partidas Você vai estar ganhando A caixa da AK Arma A da caixa da AK Olhar Mortal, mano Da hora, né? Intercâmbio Aqui é o intercâmbio, tá? Você vai ganhar esse aqui Tá? Ó Detalhos do evento Tokens Free Fire League 2020 Intercambiados Ou seja, trocá-los Por esses itens aqui Você vai ganhando Isso aqui Depois das partidas Igual tá falando aqui, ó Tá? 3 a 9 minutos Depois de jogar Pode dropar isso aqui Beleza? Intercâmbio das armas Eu já, como eu disse Eu já troquei Já peguei a minha aqui Foi essa aqui que eu peguei Que eu escolhi Beleza? E também agora Vamos aqui no evento Tem aqui o evento Festa do gelo Festa glue, né? Nesse evento aqui, cara Ele é tipo um Royale daqueles que vem Para o Brasil Só que nesse aqui, mano É a partir de 9 diamantes também Tá? Giro normal 9 diamantes E o super giro Por 99 diamantes Isso no evento de hoje Ele tá com desconto Tá vendo aqui, ó Como é que funciona isso aqui, mano? Basta ter 9 diamantes Você vem aqui Faz um giro E já pega o seu gelo, tá? Aqui a lista de prêmios Eita, essa música aqui Bagunçou, hein? Deixa eu fechar aqui Aí Vamos aqui na lista de prêmios Ó Tem esses gelos aqui Que são os principais Tá? E também tem os prêmios secundários Ó Mochilas Mano É muita coisa Top, cara Que não veio para o Brasil Você pode ver aqui, ó Olha só O prêmio Merdinha que tem aqui São esses três, só Olha o tanto de prêmio Top que tem aqui dentro, mano, tá? Eu tô com 14 diamantes Nesse evento aqui Que eu coletei no lobby Vou começar a pegar aqui O giro normal E vamos ver o que Que eu vou ganhar aqui, mano Ó Eu ganhei Delírio musical Que que é isso aqui, mano? Medalha Delírio musical Ok Vou confirmar Não dá mais de girar Foi só o primeiro Super giro aqui Não dá mais Vamos ver lá O que que eu ganhei Vai ficar lá pelo cofre Depois eu vejo lá Poderia ter ganho um gelo, né, mano? Se ganhasse esse gelão aqui Olha que gelo da hora, mano E também agora Vamos aqui No evento Do Do tigre, mano Deixa eu ver aqui É esse aqui Ó É o evento Boa Enfim Ele começou hoje aqui Nesse servidor, tá? Então pode ser que chegue Para o Brasil também, né? Ele também começa com 9 diamantes Eu vacilei Que era pra eu ter feito esse aqui E eu não fiz Tá? Não é 9 diamantes, mano Ele começa aqui, ó É Você vai Roda o desconto, tá? E vai cair aqui o desconto E o pacote aqui no caso Ele é 1.500 Ele tá sendo Por 239 Porque eu consegui 84% de desconto, cara E aqui você vai podendo trocar, tá? Você pode trocar, se não me engano Uma vez aqui Depois que você comprar Você vem aqui e troca E você pode trocar também aqui Os prêmios daqui de dentro Gratuitamente até 5 vezes Depois disso você já vai pagar Tá? Só que essa troca aqui também, mano Assim como essa Se você trocar Pode ser que não apareça mais O pacote de grino Então eu não troquei Vou deixar assim Vou começar a jogar aqui Nesse servidor Ver se eu consigo coletar aí No lobby Esses diamantes Se eu conseguir, mano Eu vou pegar ele E depois eu vou gravar aqui Um vídeo pra vocês, beleza? Mano, esse pacote É muito top Deixa eu vir aqui já no cofre Vou mostrar pra vocês Esse pacote Aliás, no cofre não, mano É aqui na Na loja, né, mano Na loja que tem ele aqui, ó Vocês vão ver, cara Que pacote da hora Olha só, mano Olha esse pacote, mano Olha aí Dá de você usar só a cabeça Olha aqui Que top, mano Que gráfico lindo Dessa skin, cara Olha aí, ó Só a cabeça Se você quiser usar Só o jaquetão também, ó Ó, que top, mano Olha lá Ele fica tipo com o peito Pro lado de fora A calça A calça tem esse cinto aqui, ó Muito top também E a bota, né, mano A bota é show de bola também, ó Mano, esse pacote Tá muito top, velho Então é isso, galera Esse é o vídeo Espero que esse evento Venha logo mais rápido Para o Brasil Pra gente tá pegando aí Esse evento, né, galera Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa seu like aí Se inscreve e ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo Se você quiser aprender Como que você entra em outro servidor Já gravei um vídeo aqui Vou deixar no cardzinho aí Pra você tá acessando E aprendendo como entrar em outro servidor Como você criar uma conta em outro servidor Não é entrar em outro servidor, né Seria praticamente criar Uma nova conta em outro servidor Beleza? Tá aí no cardzinho Passando na letra aí E vai tá aí na descrição do vídeo No primeiro link Da descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui